A sua opinião, o Estado brasileiro se permite recursos demais no caso do ex-presidente Lula? Olha, essa é uma crítica que tem sido feita ao nosso país, que é uma federação e adota um modelo de recursos dos estados para uma justiça federal, que é da União, que são os tribunais superiores. Ao mesmo tempo, nós temos que entender que tivemos um passado no país bastante autoritário que justificou que o Congresso Nacional estabelecesse várias salvaguardas recursosais para aqueles que são acusados em juízo, seja penal, seja civilmente. A justiça brasileira tem se preocupado cada vez mais com celeridade e com eficiência, e a população também. Eu acho que estamos caminhando para encontrar o ponto ótimo da duração do processo, do número de recursos necessários para provar a culpa. O que queremos todos, Ministério Público e Sociedade, é que nenhuma pessoa seja injustamente condenada. O que queremos todos? Que apenas os culpados compram pena. E para que isso ocorra, é preciso deixar fora de qualquer dúvida de que a prova existe, de que a autoria está comprovada e de que a pessoa precisa receber uma condenação justa.